O que foi isso aqui, de repente, cara? Fez dúvidas. Não sei se aqui caiu. Hoje só foi a minha net que deu um pico de merda e derrapou. E aí é aquele zumbi que eu sempre olho. Eu não posso mirar nele, eu não consigo interagir com ele. Não parece haver polígonos. Tanto, já vi Blood falando. Aliás, eu quero ervasos. Essa erva é azul também? Esse zumbi perdido no cenário. Antes de fazer essa parte, eu vou lá pegar o item. O item, os itens... Tá dizendo aqui que não estou conectando o chat. É que eu já vi, né? Que é... E aí, Sakura? Que bom. Que apareceu aqui. Uhuuu! Não lembrava disso. O que é isso? Nas costas! Ooooooh! Não vai rir ainda Não vai rir ainda E nunca vou voltar Eu poderia ir até nas primeiras telas Onde o cara ficou escondido Ele já morreu e tem os isps pra pegar Não acho relevante Só não é pólvora Pode ser assim mesmo Eu já fui pra porra do caixa Ah, essa sim como me cai O que você fez? Eu não tinha escolha Ele estava a virar um zumbi Seria uma perda, então eu o eliminei Mas ele ainda estava consciente, não era? Ele estava tão bom como morto E levou mais bolhas para o matar agora do que ele teria Se ele fosse transformado É uma boa lógica Filha da puta, mas é uma boa lógica Pelo menos bagulho se matar o cara agora do que quando ele virar Eu não lembro Cadê a porrinha do controle? Adravil Adravil Tomou e sua dor sumiu Tomou e sua dor sumiu Achei que tinha pólvora aqui Reparem, reparem Olhem Uma prateleira de whey protein Vem, monstro Vem, monstro Pode vir, monstro Faz sentido Adravil Tomazil Akakure Apracu E saposprim Aspirina Me caia só Supostamente se fode Olha que bom que já acabou Não, esse cara não morreu Mas eu também não vou matar Esse cara aí Ah, arma errada Ah, é Ah, é E co... Espera aí Sei lá Mica é outro cara Ah, minhas balas estão acabando Por que tá desgraçado? Ainda bem que ele errou Vai lá Vai ter que pegar a bateria E ir lá pra porra Umas voltinhas e correr Do Nemesis vai ficar enchendo meu saco Aqui E aí Tchau VERS VERS Bon Bom. Eu vou abdicar um pouquinho da Shotgun. Não, não vou, não. Nunca se abdica da Shotgun nesses jogos. Posso abdicar da Red Gun. Também não. Tem posição pra tudo aqui. Caramba, minhas ervas estão me tocando? Não é isso mesmo? Ixi. Estou apanhando muito nesse jogo. Vou levar já comigo isso aqui. Apesar de que... Não, tem um baú no caminho. Peraí. Ah, leva. Só vou ter... Vou pegar a Magnum. Não, vou pegar um bocado de coisinha. Talvez vou pegar o... As balas... Porra, esqueci o nome. As palmas. Então. Exatamente. Acabei de falar isso. Nunca se dividir da Shotgun. Da Red Gun, beleza. Da Shotgun, não. Por que você sempre aparece na minha frente? Da próxima vez eu vou apertar pro outro lado pra ver se ele se esquiva. O que é outro que é armando a... Primeiro faz sua vez, mas... Sei lá. O cara já vem virar no estopor. Pronto, ele parou. É, né Paladino? Você é o lendário sonhador. A porra, e agora? Se isso dessem consequências mais drásticas, seria legal esses negocinhos de escolha. Tem um baú aqui mesmo. Eu vou levar essa merda. Vou ter que levar isso aqui... Ah, eu tenho que levar isso aqui de todo modo. Um pote de polvorazul com normal routes. Ah, porque ele vira... É, mas eu já... Antes, quando você falou, eu não tinha visto, já... Já tinha misturado. O Big Blood não tá mais aí, né? Enfim. Agora que os bons sumiram. Vou pegar essa braguete aqui. Tenho que ir lá pegar a bateria. Acho que eu ouviu uma cena. Tem uma cena lá no... No trem. Ah, cachorros? Só lembro de corvos aqui. Eita, carai! Esse cara é escroto. Esse cara vieram... Me flanquearam. Eu trouxe a gasosa. Eu já vou deixar a gasosa lá no negócio. Disse eu não lembrava. Burro, deputados! Minha bala de renda que eu tô acabando. É bom que daqui a pouco eu já vou abdico dela também. Está sendo aqui completamente opcional. não é necessária mas o meu dia dia é 28 de setembro daqui a pouco não será mais daylight não vem mais perto eu vou você tem algum desejo de morte? minha gente, eles foram eliminados por esses monstros Eu não posso parar só porque sou amado. Mas você não pode ver que esses monstros são também as vítimas do Umbrella? Você me acusando de tirar isso de eles? Você não parece entender algo. Nós não estamos realmente envolvidos com a empresa. Não há razão para nós que qualquer um de nós tomar responsabilidade por essa messa. Eu sei isso. E agora é a única razão por que eu estou tentando cooperar com você. Desculpe. Eu me sinto tão utilizado. Não. Você lutou muito e tem as malas para provar. Mas eu ainda estou vivo. Minus homens não estão... Não pense agora. Só se resta. Uma razão. Essa agora é uma coisa. Não é lógico que nós fizessem. Mais bom. Homem dos barcos Ok... Oxidão... Iis é típico... Quanto mais isso? É... Quanto mais isso? Quanto mais? Quanto mais isso? Ai, ai... backtrack, backtrack... Você tem que me descoberto! Sobre isso... Eu sou mais confortável quando está tudo morto. Não interrompa sua refeição com minha causa. Podem ficar aí. Podem comer de boa. Eu vou usar isso. Tudo tranquilo. O que está aqui dá para fazer tudo o que é necessário de boa. Tudo tranquilo. 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 Então, a gente vai ficar bem. Tudo tranquilo. O que é? Eita! E minhas balas, não fico. Ah, vou matar, já estou aqui mesmo. Ah, vou matar. Ah. 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 Não lembro como é que é não não mas vamos voltar 1525 ou ICT 1525 ok 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 ok